Boa tarde, pessoal. Paz de Deus com todos e com todas. Eu estou enrolando faz uns dias para gravar. E não, tem que sentar e gravar. Não é por falta de tempo. É porque a gente prioriza, eu priorizo às vezes outras coisas, outros afazeres e acabo deixando para depois e às vezes também a correria do dia a dia. Mas agora eu falei, não, vou sentar e conversar um pouquinho. Então, pessoal, eu estou feliz, sabe, que a minha mãe está morando aqui. Ela está lá no cantinho dela. É muito bom ter companhia. A gente aprende, eu vejo por ela, assim, que às vezes coisas que ela faria sozinha, em dois, é muito mais rápido, é muito mais divertido, é muito mais gratificante, né? Eu ajudo ela na medida do possível, né? E ela também me ajuda. Se ela almoça aqui, ela lava uma louça, ela dá uma ajeitada no quintal, agora a pouco estava varrendo ali as folhas da árvore. Uma ajuda a outra. E eu estou muito feliz por isso. Espero que ela se acostume bem aqui, né? Mas, gente, esse ano não foi fácil. Não foi fácil. Para mim, não foi fácil, né? Apesar de, sempre eu falo que a gente tem que mais que agradecer do que reclamar, a gente tem que evitar reclamar. Mas, esse ano, gente do céu, correria, trabalho, dívida, muitas coisas, né? Eu não sou a única, né? Passar por isso, lógico. Mas, assim, sabe quando muitas coisas começam a dar errado ao mesmo tempo? Aí você, você para e pensa, meu Deus, será que eu estou falhando em alguma coisa? Será que eu estou, é, que Deus está me cobrando alguma coisa que eu deixei de fazer, o que eu não estou fazendo, o que eu não estou entendendo? A gente faz uma autoanálise, né? Isso é normal. Mas, eu acho que faz parte. Eu acho que tem um tempo na vida da gente que, às vezes, passa tudo bem e tem um tempo que vem de bastante, as provas, dificuldade, dias, as coisas que, que era pra ser fácil, né? Até fácil. A gente passa por dificuldades. Mas, como eu sempre falo, as dificuldades fazem parte da vida, os momentos difíceis, mas são só momentos. A gente tem sempre que agradecer, a gente tem sempre que olhar pro céu e agradecer por tudo que você já passou, por tudo que você conquistou, pelas lutas que você venceu e olhar pros problemas e saber que todo problema tem solução. tudo na nossa vida tem solução. E, lógico, a gente tem que pedir muito a Deus sabedoria, porque, às vezes, tem coisas que somos nós mesmos problemas que pegamos com as nossas mãos, né? Problemas que nós mesmos entramos por falta de sabedoria, por falta de entendimento. normal, né? Às vezes, a gente só aprende com os nossos próprios erros, né? Mas, várias coisas, sabe? Esse ano foi complicado. passado, meu Deus do céu. Mas, a gente tem que ter esperança que as coisas vão se encaixar, vai chegar no lugar, que vai, que o ano que vem vai ser melhor, né? Apesar de tudo, a gente tem que ter esperança. A gente não pode ficar sem esperança de que o ano vai ser melhor. A gente tem que pensar que, se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor, independente de quem, do governo, independente do, é, das condições financeiras, né? Lógico que a gente tem medo, né? Financeiramente falando, né? Ainda mais quem trabalha, quem é empreendedor, quem trabalha por conta, ou quem trabalha salariado mesmo, que ganha só aquele salário, é, a gente tem muito medo, né? Das coisas começarem a subir, enfim. Mas, a gente não pode perder a nossa esperança, porque a nossa esperança não tá no homem dessa terra. A nossa esperança tem que tá firmada em Deus, e é dele que vem o nosso recurso, e é dele que vem a nossa saída, a nossa providência, né? Mas, olha, eu nem queria gravar, porque eu sou uma pessoa muito transparente no que eu sinto, no que eu, no que eu, no que eu falo, é, e eu não quero fazer um vídeo reclamando, porque a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer. Ai, uma das coisas que me aconteceu, que me deixou muito aborrecida, a minha cachorra sumiu, é, esses dias atrás, não sei o que aconteceu, se alguém pegou, se alguém colocou veneno, é, várias coisinhas, assim, que foram acontecendo, problemas com o carro, né? Tô reclamando, mas não, não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar que, enquanto a gente estiver nessa terra, os problemas da vida, do dia a dia, vão fazer parte, vai fazer parte, né? Mas, é, a capacidade, Deus deu capacidade pra nós de resolver problemas, capacidade de correr atrás da solução, né? Não adianta a gente sentar e reclamar, sentar e murmurar, sentar e reunir com alguém só pra contar dificuldade, né? A gente tem que entregar os nossos problemas na mão de Deus, e o que tá no nosso alcance, a gente tem que fazer sempre, né? Sempre correr atrás das coisas, trabalhar, né? Orar, pedir muito a Deus sabedoria pra resolver as coisas. O que tá no nosso alcance, a gente tem que fazer, deve fazer. O que não tá, a gente tem que aprender que nem tudo, né? Está no nosso controle, muita coisa, né? Na verdade, é, o que é externo não tá no nosso controle. Então, a gente tem que controlar a nossa, o nosso interior, a nossa ansiedade, a nossa, a nossa perspectiva das coisas. E o que não tá no nosso controle, a gente tem que aprender a esperar em Deus, né? E, mas sabe, uma coisa que eu aprendi esse ano, esses últimos dias, que quando parece que várias coisas dão errado, que muitas coisas, muitas dificuldades, eu não sei se é porque tem coisas assim que não, né? Muitas coisas não dependem de mim, daí a gente não sabe fazer, não sabe resolver, não sabe mexer. Os meus filhos também não sabem resolver, às vezes, né? Várias coisas. Mas, quando você se vê sem saída, Deus coloca uma pessoa certa na nossa vida. Deus coloca alguém pra nos ajudar, pra carregar o nosso fardo. Daí você vê que você, que Deus nunca te desamparou, que nunca você está sozinha. Você não tá sozinha. Quando você menos perceber, você... Deus vai colocar alguém na tua vida, Deus colocou alguém na minha vida, nesse momento, pra me ajudar a resolver, às vezes, pequenos problemas, mas que pra mim, pros meus filhos, não tinha condição. Eu não tinha condição. Mas, Deus dá uma saída. Deus dá uma saída. E, às vezes, parece que a gente vai... Não vai conseguir sair dos problemas. São vários problemas. Mas, Deus dá saída pra todos eles. Então, é isso que eu queria falar. E desejar a todos um feliz ano novo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, né? Pelas mensagens de carinho. Eu fico tão feliz de ler as mensagens. Fico muito feliz mesmo. Fico... É gratificante pra mim. E peço de vós as vossas orações. Eu sempre oro por todos. E vamos pedir muito a Deus que o próximo ano, que Deus continue no controle de tudo. E que a gente consiga superar, que embora venha o que vier para o próximo ano, que nós possamos ter sabedoria pra poder enfrentar as nossas lutas. A gente não pode pedir a Deus que a gente não quer lutas. Que a gente não quer passar prova. A gente tem que pedir a Deus força, fé e sabedoria pra poder enfrentar as nossas lutas que a gente tiver que enfrentar. Porque enquanto a gente estiver nessa carne, nessa terra, a gente vai enfrentar sim dificuldade. Faz parte dessa vida terrena, né? Mas a gente sabe também que um dia tudo isso acaba e aquele que permanecer fiel até o fim, nos princípios de Deus, no propósito que Deus colocou no coração de cada um. E no que Deus determinou pra cada um. Se a gente ficar firme na doutrina, no entendimento que Deus tem dado, né? Não tô falando de igreja, mas assim, se a gente buscar Deus de coração, Deus conhece o nosso coração. E Ele vai nos guiar até o fim. Até o fim da nossa jornada nessa terra. Então é isso. É isso que eu desejo pra vocês. Desejo tudo de bom. Desejo que Deus abençoe materialmente, espiritualmente, fisicamente, na saúde, em tudo. Tá bom se eu não gravar, né? Acho que eu vou gravar agora, só no próximo ano. Porque eu tô muito devagar com esse canal, meu Deus do céu. Mas eu agradeço de coração as mensagens. Eu agradeço pela paciência, né? De quem às vezes pede vídeo, né? Um ou outro, mas o pessoal às vezes cobra vídeo. Mas Deus abençoe por tudo, pelo carinho, tá bom? E fiquem com Deus.